Hoje vou preparar aqui biscoito de polvilho, aqui tem um quilo de polvilho, tenho três ovos, o queijo, eu vou colocar uma xícara de 250 ml de queijo, água e óleo e sal, um pouquinho, porque o meu queijo não é muito salgado, se o queijo for bem salgado, aí você tempera a gosto. A água, eu acredito que um meio litro de água, a água eu vou aquecer com o óleo para poder escaldar a massa. Vou colocar aqui a colher de sal, vamos misturar bem, e eu vou colocar direto aqui no polvilho o óleo, eu vou usar banha, que pode ser o óleo de soja ou banha mesmo de corpo, eu vou usar a banha, vou colocar mais ou menos, como é um quilo de polvilho, vou colocar mais ou menos 200 ml de banha. Vou misturar, enquanto isso a água já está aquecendo ali no fogo, para a gente escaldar a massa. Já misturei o queijo, agora já coloquei um pouco da água, esqueci de filmar, aí vou completar mais um pouco, né, porque eu aqueci só um pouco, vou colocar mais um pouquinho de queijo, uma xícara e meia de queijo. Agora vou misturar, amassar, para depois colocar os ovos. Já quebrei os três ovos, já dei uma amassada boa, agora eu vou amassar para misturar os ovos, e após eu vou enrolar para poder a gente começar a fritar. Gente, para fritar tem que ser com a gordura não quente, você coloca a gordura no fogo para aquecer um pouquinho, mas ainda que esteja fria, não pode fritar com a gordura quente não. Olha só como está a massa, aí a gente vai amassando assim, embolando, puxa, com as duas mãos a gente vai espremendo bem. Já está bem amassada, agora eu vou enrolar os biscoitinhos do tamanho da preferência da gente. Eu prefiro eles enrolados assim pequeno, porque brita mais rápido. Pronto, já enrolei aqui uns biscoitinhos, aqui ainda tem massa, e a gordura já está começando a esquentar, não pode esquentar muito, ela tem que estar fria. Olha aí, ainda está fria a gordura. Vou colocar os biscoitos. Olha, a gordura está fria, o fogo não pode estar muito alto, o fogo tem que estar baixo. E médio. E sempre dando uma mexidinha, mesmo que a gordura esteja fria, a gente mexe com muito cuidado. E atenção, pode correr o risco de estourar. Eles ficam fazendo esse barulhinho assim, de vez em quando, rachando. Olha lá como ele está rachando. Se a gordura esfriar um pouco, aumenta um pouquinho o fogo. Se vê que está muito quente, abaixa e vai controlando o fogo. Olha só, acabei de colocar outra fornada, né? A gente chama. A gordura não está fria, mas também não muito quente. E aí é só ir mexendo. Bem atento, para não correr risco de estourar e você estar despercebido. Pronto, já está fritinho. Não estourou para espirrar para fora da panela. Inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe nossos vídeos. Ative o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Tchau, tchau.